Tem um corpo aí em Simões Filho, é isso? Um corpo em Simões Filho, as imagens de baixo também. Repórter Juliana Cavalcante, olha o corpo aí, ó. Corpo em Simões Filho, corpo em Simões Filho, olha o corpo aí, Calil. Acabaram de matar em Simões Filho agora, viu? Acabaram de matar em Simões Filho, Calil. Deixaram de bruxo aí no chão. Coaga dourada em cima, mas está chegando no local, Calil. É verdade, Eduardo, isso aconteceu aí na cidade de Simões Filho. E estamos seguindo já para o local. É um homem de aproximadamente 30 anos de idade. Foi na Praça Góes Calmô, no município de Simões Filho. Uma cidade que está aterrorizada com a violência. E a gente vai acompanhando e já chegando no local. A equipe também lá de baixo, também com informações ao vivo. Juliana Cavalcante, o homem morto aí embaixo, hein, Juliana? Está na tela, já está no ar. Meio dia e quarenta, mostrando a realidade da vida. Simões Filho, terra de ninguém, Cavalcante. São as primeiras imagens que estamos mostrando agora para você aí, ao vivo. As primeiras imagens ao vivo para você, mataram esse homem agora. É isso aí, Zé, é isso aí. É isso aí, Zé. A gente está aqui, não temos ainda a identidade da vítima. Nós sabemos que é um rapaz, como o Calil falou, aproximadamente uns 30 anos. Deserta aí, né, Calil? Uma rua deserta e preocupante aí, né? Agora, hora dessa da manhã, meu irmão? Já um defunto aí, mataram, executaram, hora dessa? Mas Simões Filho, Zé Eduardo, não tem horário para matar, não. A violência está tomando conta na cidade de Simões Filho. A população está acuada. E isso aconteceu agora pela manhã, em plena luz do dia. Apesar de que essa praça aí, conhecida como Góis Calmon, é uma praça muito pouco povoada. E por isso que facilitou para o assassino ou os assassinos executarem este homem. A Juliana já deu a informação de que ainda não há identificação. A gente está vendo aí a Polícia Militar, os homens da 22ª Companhia Independente, já colocando ali a fita de isolamento para a chegada da equipe da 22ª Delegacia e também da perícia do Departamento de Polícia Técnica. Vale ressaltar de que, como se trata de uma cidade fora da cidade de Salvador, esse tipo de homicídio não é acompanhado, não é investigado pelo THPP, que só cobre a cidade de Salvador. Aí vai ficar a cargo do delegado Antônio Fernando, titular da 22ª Delegacia na cidade de Simões Filho. A Polícia Militar e os homens de moto chegaram agora há pouco, já colocando ali a fita de isolamento. A gente vê aqui no detalhe de que um homem está crivado de balas, vestindo uma bermuda preta, o que tudo indica, e uma camiseta branca. É um homem branco e acabou sendo morto aí perto desse barranco. Observe lá no fundo moradores, alguns curiosos, mas que pouco falam ou nada falam para que possam ajudar nas investigações. A gente vai saber aí da Juliana, assim que ela puder chegar lá nos moradores, para saber se este rapaz era morador aí da Praça Góes Calmon, ou se veio de fora, ou então se ele veio desovado, foi desovado aí nesse local. Ele recebeu vários tiros no rosto, Cali, vários tiros no rosto. Ao que tudo indica então, Zé, pela informação precisa aí da Juliana, de que se trata então de uma execução, já que os tiros foram deflagrados todos na cabeça, e este homem então morreu vítima de execução, e a gente observa ali que o joelho está esticado, o joelho morreu daquela situação, daquela forma ali, e provavelmente ele foi colocado de joelhos e executado com vários tiros na cabeça. Agora a dificuldade vai ser grande para a nossa equipe passar para o lado de lá, porque a fita de isolamento foi colocada, e somente a perícia, o departamento de polícia técnica, é que vai poder ter acesso a este local. Observe o detalhe aí, Zé, que quando a câmera é apontada lá para onde estão os moradores, todo mundo sai, todo mundo se recolhe justamente com medo, da represália, com medo dos bandidos, que acabaram matando este homem, com vários tiros na cabeça, um homem que, ao que tudo indica, não portava nenhum documento, a polícia militar ainda não tem essa informação, e a gente continua aguardando aí a chegada do departamento de polícia técnica, e também do Rabecão, do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, para que seja feita a remoção. Semana começa pesada, na região metropolitana. Mais uma vez, Simões Filho, este local aí, de pouca movimentação, algumas poucas casas, poucos moradores, que nada falam, ou falam quase pouco. Mas parece que este homem não morava aí, na cidade de Simões Filho. Não é isso mesmo, Juliana? Estamos ao vivo, com o nosso link móvel, direto de Simões Filho, acompanhando aí este homicídio, que aconteceu na região metropolitana, mais precisamente, na cidade de Simões Filho, um homem de cor branca, vestindo uma bermuda preta, e uma camiseta branca. É isso aí, Zé Calil. Agora eu tenho a identidade do rapaz. O nome dele é Adilson Coelho Rodrigues. Adilson Coelho Rodrigues. Está aí, portanto, já a identificação feita, pela nossa Juliana, Adilson Coelho Rodrigues, o nome da vítima, este homem que está caído e morto. Ele tem 27 anos de idade. 27 anos de idade, que foi morto a tiros. Agora, cabe à 22ª Delegacia, Díssimo Espílio, fazer um levantamento, da vida pregressa, da vítima, para saber se ele tinha envolvimento, com a criminalidade, se ele tinha passagens pela polícia. Mas, ao que tudo indica, realmente, Zé, que se trata de uma execução. Pela forma como ele está caído, de joelhos inclinados, provavelmente colocado de joelhos no chão, e executado com vários tiros, a curta distância, todos eles na cabeça. E, infelizmente, é uma nota que a gente não gostaria de dar, mas que temos que levar essa informação ao público, telespectador do Seringa Bocão, da Record Bahia, com exclusividade, mostrando... Ok, Calil, e o Águia Dourada em cima também, o Águia Dourada em cima, o Águia Dourada em cima. Nós estamos ao vivo aí, portanto, o homem morto agora, executado, executado, esse monte de filho, o Águia Dourada chegando. É a notícia do jeito que ela existe, o fato real, sem mentira. E, olha só, hein? O motociclista morre.